Oi, onde está minha casa? Esse aqui é o lugar suspeito. Vou até ligar a luz. É aqui que... Tcharam! Você vai ver água. Olha isso, luz pra malhar e tá bagunçado. Isso aí é por amor de Deus. Ó. Oita. Deixa eu rolar. Lá aqui. Sai no canal e bora para o vídeo. É de São Luís. Pum, pum. Tá, galera? É esse de perto. Hats green for... Oi. He like title. He... Brum, brum, brum. E agora a grande música Abelance Abelance Mano, brevet, pam, pam, pam É hora Cantar Uou E a coxidinha A coxidinha Edição E Tchau